Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês diretamente aqui do cemitério Parque das Flores em Recife, no estado do Pernambuco e hoje a gente vai estar mostrando o túmulo do dançarino que fazia parte do grupo Osneife, certo? Hoje a gente vai estar fazendo uma bela homenagem a esse jovem que acabou falecendo precocemente mas que em vida já fazia bastante sucesso com o grupo Osneife, tá bom? O jovem, gente, ele está sepultado aqui nos blocos, chamados blocos, aqui na quadra, no bloco 6, tá? A gaveta é a 268, aqui no cemitério Parque das Flores em Recife O jovem que eu estou falando, ele se chamava Jadson dos Santos, né? E acabou falecendo, ele que era dançarino de brega funk, né? Do grupo Osneife E aí, esse grupo é formado, ainda existe até hoje, é formado por jovens de comunidade do Recife E causou uma grande comoção na sua morte Entre os familiares, parentes e fãs O jovem era bastante conhecido e tinha apenas 22 anos quando morreu em Recife Na quarta-feira, dia 21 Um dia após sofrer um terrível acidente de trânsito na BR-232 Em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata de Pernambuco Jadson, ele pilotava sua moto na hora do acidente Junto com sua esposa, a Dayana Araújo Também estava na moto, né? Mas, sofreu apenas escoriações, a Dayana, né? O casal, ele tinha uma filha, bebê E deixou precocemente a bebezinha ófona nesse terrível acidente O Jadson, ele tinha centenas de seguidores em uma rede social Era bastante influente E, como eu já falei, sua morte causou grande comoção na época E ele está sepultado aqui nos blocos aqui do cemitério Parque das Flores, em Recife E eu vou mostrar pra vocês aqui agora onde ele está É na gaveta 268, gente É esta daqui, ó 268 Aqui está sepultado o dançarino Jadson Neif Que fazia parte do grupo Jadson Neif Ele tinha apenas 22 anos de idade Quando sofreu o acidente de moto Em Vitória de Santo Antão Na zona da mata de Recife, né? De Pernambuco Aqui está O número da gaveta 268 Aqui no setor Orquídeas Já ouvi que tinha um futuro pela frente Mas, infelizmente, foi vítima desse acidente, né? De moto E aí Você que está chegando no canal agora Já curte, já comenta Já deixa também suas orações E já segue a gente Porque já ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Essa é a nossa pequena E singela homenagem a esse jovem dançarino Que tinha um futuro promissor pela frente Deixou esposa e uma filhinha bebezinha Tá bom? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo simples, mas feito com todo carinho Com todo respeito Em homenagem à vítima Aos familiares Aos fãs e amigas Desse artista Que nos deixou precocemente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau